Você sabe muito bem que aconteceu Pra eu surgir Fruto da memória do que um dia morreu Foi bem aqui Cinco crianças, nada Ficaram nesse inferno Suas almas aprisionadas Foi ele o amarelo Foi ele que tudo causou Memória, agonia Presas nesse lugar Fizeram ele retornar Uma anomalia Tentando, escapam Já mais o vestido Só ainda não sabia O que habitava ali A piscina é de bolinhas A mesma anomalia Está viva Cinco noites Na Fasber Você volta pra encontrar Seu pai Não vai voltar Tente aceitar O teu coelho amarelo Está vindo te buscar Não pode Escapar De como você Sua harmonia É o que me faz retornar Caminha, caminha Sempre a voltar Caminha, caminha Pra fora desse lugar Agonia Vai te afonhar Sem o coelho amarelo Mas o que é que tu quer me mostrar Sem o coelho amarelo O que é se afacar em suas mãos Na sua casa está escondida Quem vai acreditar em você Não vai Essa noite não vai para a pizzaria Porque o coelho ainda está com o seu pai Noite após noite sem retornar A fé te mateia Agonia não me deixe embora As crianças que saltam Sinto muito, são só memórias O que cê vai fazer agora? Na quinta noite acontece São cinco noites Cinco noites que cê tá aqui na frente O seu pai tá preso com o assassino Até onde vai a coragem do menino? O coelho amarelo está atrás de pegar E as minhas venham com o seu amor E vai escapar Sabe o que eu quero? Saciar o desejo de matar Você não vai ter roupa e vai sair E vai passar pra sua família Mas foi eu que causei essas vítimas Calçou a memória das crianças Quem me sobrou esse lugar Tem até piscinas de bolinhas pra me encontrar Você pode ter salvado seu pai Mas não vai escapar Nesse lugar Mesmo comigo pra sempre Você vai ficar Não pode escapar Me croma o ser Só para dormir O que me faz ser tonda Caminha, caminha Sempre em vontade Caminha, caminha Fora desse lugar Agonia Vai te afogar Agonia Vai te afogar